Então, vamos lá. Essa questão é do ENEM de 2015, ok? Na natureza, a matéria é constantemente transformada por meio dos ciclos biogeoquímicos. Além do ciclo da água, existem o ciclo do carbono, enxofre, fósforo, nitrogênio e oxigênio. O elemento que está presente em todos os ciclos nomeados é o fósforo? Não. Enxofre? Não. Carbono? Não. Nitrogênio também não. É o oxigênio. Por quê? Nitrogênio, N2, ok? Só que dentro desse ciclo, que nem eu mostrei na imagem, tem o N3-, NO3-, tem o NO2-, tem o NO4+. Na água, temos, né? H2O, ok? Enfim, em todos os outros ciclos, nós temos o carbono, CO2, ok? Então, podemos perceber a presença do oxigênio em todos esses casos. Bom, foi apresentado esse texto, tranquilo. O texto, O Voo das Folhas, é do de 2015 também, tá, gente? O texto, O Voo das Folhas, traz uma visão dos índios tchikunas para o fenômeno usualmente observado na natureza. O Voo das Folhas, como o vento, as folhas se movimentam. Então, como o vento, o vento, as folhas se movimentam. Quando caem pelo chão, ficam paradas em silêncio. Assim, ó, cai no chão, folha cai no chão. Assim se forma o... Cobra o chão da floresta, enriquece a terra, enriquece a terra e alimenta as árvores. As folhas velhas morrem para ajudar o crescimento das folhas novas. Dentro da Trenã, vivem aranhas, formigas, escorpiões, minhocos, centopeias, cogumelos, vários tipos de outros seres muito pequenos. Cogumelos, ó, presta atenção, ele já falou de fungo aqui. As folhas também caem nos lagos, nos igapós, tá. Na visão dos índios, ticunas, a descrição sobre Trenã permite classificá-lo como um produto diretamente relacionado ao ciclo do. Bom, podemos perceber aqui, ele fala de água, beleza, ele fala no lago aqui, né? Então a gente não pode descartar completamente esse. O fósforo a gente pode descartar. O vento. Se ele fala de vento, a gente já pode cortar a água, sabe, que não tem a ver com água. A palavra-chave aqui, nesse caso, pra vocês, com toda certeza, é o cogumelos. Por quê? Fungos. Participação no ciclo do nitrogênio. Resposta, letra E.